A Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros promoveu na noite de sexta-feira, 27 de janeiro, uma sessão temática sobre o novo aeroporto. A iniciativa decorreu no auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém e teve sala cheia, contando com a presença de vários autarcas e dirigentes políticos da região rio-batejana. Carlos Barzão, promotor e rosto principal do projeto da Magelan 500, foi o primeiro orador da noite, tendo explicado de forma resumida o porquê de considerar que um aeroporto em Santarém é uma oportunidade única para Portugal. Como é que nós encontramos... Há alguns... Levamos anos, 50 anos, a discutir o caso das ações do aeroporto. E com um determinado conjunto de regras. Mas em todo o mundo há uma apetência em que os aeroportos são infraestruturas extremamente rentáveis. Aliás, nós vemos que há isso em Portugal. São extremamente rentáveis e há um apetite grande por infraestruturas aeroportuárias. Quando nós começámos este trabalho, há três anos e tal, havia na altura qualquer coisa como 27 operadores de aeroportos em todo o mundo internacionalizados, a explorarem 400 aeroportos e havia mais 100 a 120 aeroportos no pipeline entre as novas e novas concessões. Dinheiro não falta, interesse não falta, são infraestruturas incrívelmente rentáveis. Então o que nós fizemos? Nós fomos à procura, fora das regras que estão estabelecidas, há alguma boa localização. E por acaso... E não é... Há uma parte do mérito nosso, que é ter o lado descoberto, mas também há uma parte de sorte para o país, porque ela está lá. E de facto é uma localização... Juntando-se tudo, é uma localização excepcional. Vocês conhecem a vossa geografia, sabem que a centralidade que ela tem é relativamente ao país, mas também sabem, por acaso, a centralidade que ela também tem é relativamente à rede viária de estradas e de autoestradas que existe. Nós, quando apresentámos isto aos decisores públicos, tínhamos uma versão deste slide, que era, punhamos uma bola à volta do sítio onde o não está. E percebe-se que há cinco autoestradas a sair, enfim, são quatro, mas do ponto de vista topológico, como de raios, são cinco. Que é o que está no vídeo. Há um para baixo, há um para cima, há oito para todo o oeste, há 23 para cima e para o anterior, e há 13, circundando Lisboa, para o sul. Saem cinco autoestradas. Isto parece que foi... Há alguém que parece que desenhou a rede de autoestradas para pôr ali no aeroporto. Eu nunca me esqueço da primeira conversa, porque há quase três anos, que estive com o Ricardo, e vim cá, e começou a falar a primeira vez do projeto, e eu, em vez de nos correr da sala a dizer o que é que eu faço, como é que eu faço isso, não como eu... Em vez da carreira, acreditou em nós, e eu disse-me, mas isso era fantástico, se não ia acontecer, será que eu pleno emprego a Santarém? E eu, e a minha resposta foi, não, não é pleno emprego, é o mesmo aumento de população. Isto que estamos aqui a criar, como viram no filme, isto não é um centro económico português. Está uma nova centralidade no país, com base num polo internacional de crescimento. Portanto, ali há áreas naturais remotas, e são remotas porque, obviamente, nós escolhemos bem o sítio de orientação das pistas, portanto, isso foi cuidado, os níveis de ruído, a Serra de Trena, os níveis de ruído, por exemplo, coisas com a regulamentação de ríos, a nível de ruído, nas áreas produzidas, por exemplo, das candeeiras de Serra de Aire, a distância para o pulo, pouco e pouco, tudo... Descobri, eu, português, não sabia que havia uma coisa chamada reserva de morcegos dos olhos d'água, os nossos consultores perceberam isso, portanto, tudo isso foi ajustado, sabendo que elas estão lá, portanto, afastar tudo como assim possível. Leia jornais em papel, não seja antiquada.